O ateliê é um projeto de muitos anos, logo cedo comecei a sentir a necessidade de mais espaço e necessariamente com iluminação natural e que tivesse a atmosfera necessária para que eu produzisse mais e melhor. Daí surgiu a oportunidade de comprar o sítio e no ano retrasado comecei a construção, obedecendo a um formato que atendesse as necessidades da minha produção. Eu vejo como um projeto de integração, não só dos espaços que produzem e propõem atividades artísticas com o público, mas entre os próprios espaços. E que essa integração pode promover uma ampliação dessas atividades, um alcance muito maior, uma fomentação mais intensa e de mais qualidade. Eu fico feliz em poder contribuir e participar com o ateliê desse projeto. Ao contrário de como funciona numa exposição das obras, o ateliê apresenta um momento anterior, ou um momento mais íntimo, uma etapa mais íntima desse processo. E as pessoas terão acesso a essa disposição que é mais orgânica, que é estar articulada de uma outra forma e entender um pouco melhor como funciona a concepção da produção e das obras. Música 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 Música